E olha gente, a Associação Serrana de Deficientes Físicos de Lages está precisando de ajuda para custear alimentação, transporte e também mantimentos para os associados da cidade. Vamos conversar com a Cláudia? Ela está chegando aqui ao vivo com a gente, junto com o pessoal, para mostrar um pouquinho dessa associação e também já dizer como as pessoas podem ajudar, né Cláudia? Mostra tudo para a gente. É, Maria, olha o pessoal, está até brincando aqui, a gente veio conversar com eles aqui na Associação Serrana dos Deficientes Físicos aqui em Lages e mostrar um pouquinho do espaço por aqui. A gente veio para a academia porque eles acabaram de almoçar, né, já faz algum tempo e aí estão agora fazendo as atividades, se preparando para fazer as atividades aqui na academia. Enquanto isso, eu vou conversando com a Vânia, ela que é responsável aqui pela associação e ela vai contar um pouquinho. Por aqui são 250 associados, 50 que frequentam diariamente a associação, inclusive almoçam aqui, realizam atividades por aqui, né, Vânia? Por isso de vocês estarem precisando tanto aí dessas doações, inclusive de alimentos, até mesmo doações em valores de dinheiro, é claro, se possível, para conseguir manter essa instituição, né, Vânia? Conta um pouquinho. Então, a gente trabalha aqui há 28 anos, né, temos a associação fundada desde 31 de 5 de 1995. Nós temos aqui na instituição uma equipe multiprofissional que atendemos a pessoa com deficiência no domicílio, temos o contraturno escolar e também temos o esporte adaptado, que é para competição a nível de paradesporto, né. As atividades são frequentes, né, todos os dias temos atividades diferenciadas, artesanatos nas quinta-feiras, que é para fortalecer o vínculo, né, e o objetivo maior da instituição é tornar a pessoa com deficiência independente, né, ela ter sua disposição, né, de ir e vir e buscar seus direitos e estar presente na sociedade. Olha, Vânia, vocês atendem aqui crianças de todas as idades, de zero, né, a partir dos zero anos, vocês já estão atendendo, inclusive, a domicílio, a associação atende as pessoas a domicílio, para que elas consigam depois virem sozinhas para a associação e fazerem aí suas atividades sozinhas durante o dia. Também atendem crianças no contraturno escolar, você citou, né, então, todos os dias de manhã e à tarde, as crianças que tiveram aula de manhã, vêm aqui à tarde, passam a tarde, fazem atividades, tem professores aqui, né, então, as crianças ficam por aqui, os adultos também e todas as pessoas que frequentam a associação. Como ajudar, a gente vai deixar aí na tela, né, os números de PICS e também da conta da Associação dos Deficientes Físicos para você ajudar em casa, né, você que está em casa, ou também quiser entrar em contato, tem um telefone, né, Vânia, conta para a gente. É o número aqui, é o 3222-3003, né, e nós atendemos diariamente, segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. Então, se a pessoa também quiser vir conhecer o nosso trabalho pessoalmente, a gente está aqui disponível, né, para prestar qualquer esclarecimento, né, e qualquer dúvida também em relação ao direito da pessoa com deficiência, nós também orientamos, né. Que bacana, obrigada, viu, Vânia, e olha, a gente convida, né, todo mundo para conhecer um pouquinho da instituição e daí para doar, se puder também. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cláudia, pelas informações, obrigada a Vânia também pelas informações que ela trouxe aqui sobre essa instituição que está, sim, precisando da nossa ajuda.